Anésio Argenton nasceu na cidade de Boa Esperança do Sul no dia 14 de março de 1931. Veio ainda criança para Araraquara e ainda sem ter ideia de onde chegaria, começou sua brilhante carreira fazendo entregas para um armazém. Nas estradas que o levariam para um futuro de muitas conquistas, ele encontrou também algumas pedras pelo caminho, a pobreza e nenhum velódromo para treinos. As estradas de terra e paisagens da nossa região foram seu local de treinamento por muito tempo. O ciclismo foi uma paixão que acompanhou o Argenton pela vida inteira. Sem nunca fraquejar, Anésio superava os seus limites. Na primeira Olimpíada que disputou em 1956, foi sozinho, sem técnico e sem recursos financeiros. Na bagagem, ele carregava o sonho de representar o seu país em cima de uma bicicleta. Na verdade, eu conheço o seu Anésio Argenton desde quando eu comecei a treinar, ser atleta do ciclismo na década de 90 e sempre me chamou muita atenção. Uma carreira meteórica, uma história de vida fantástica e uma preocupação em ele ficar no ostracismo, no anonimato. Então, eu passei depois como técnico da equipe de Araraquara, sempre trabalhei coordenando o ciclismo em Araraquara e me vi na obrigação de fazer um levantamento da carreira dele, um levantamento histórico. E, com o passar dos anos, eu fui publicando alguns textos, alguns artigos, fotos. E isso, enfim, chamou a atenção, no ano de 2011, dessas produtoras, para que se fizesse esse documentário como um dos grandes atletas da história do país. Sem querer entrar nessa questão do lance Armstrong, que tem muita coisa por trás disso aí também. Mas, na época do Argenton, realmente, era tudo ao natural, por assim dizer. O Argenton é uma pessoa que ele nunca teve sequer um nutricionista, um massagista. Eu lembro de uma ocasião, se eu não me engano, foi na própria Olimpíada de 1956, em Melbourne, na Austrália, que na prova do quilômetro contra relógio, não havia sequer um técnico para segurá-lo atrás. Na época não existia essa partida eletrônica, e os próprios técnicos seguravam. Então, ele teve que contar com a ajuda de terceiros para poder partir na prova, quer dizer. Então, era um talento realmente nato e fantástico, que despertou a atenção do mundo. Ele é muito conhecido lá fora, inclusive, por esses feitos, essas conquistas. Tudo bem que ele não ganhou Olimpíada, mas um quinto lugar numa Olimpíada, em Roma, em 1960, um feito insuperável até hoje no ciclismo brasileiro, e que dificilmente vai ser quebrado em 20 anos. Então, isso coloca ele como uma das grandes personalidades do esporte do Brasil, sem dúvida alguma. Foram diversas conquistas e marcas que até hoje são difíceis de ser alcançadas, como na Olimpíada de Roma, em 1960, onde ficou em quinto e sexto lugar nas provas de velocidade e de mil metros contra o relógio. Este foi o recorde brasileiro por mais de duas décadas. Foi pensando em eternizar a história de vida e as conquistas de Anésio Argenton, que o também ciclista Alessandro Giannini fez uma pesquisa sobre o atleta, o pai de família e o amigo. Essa pesquisa vai servir de base de um documentário que será produzido por duas produtoras, uma de São Paulo e outra do Rio de Janeiro, e fará parte do projeto intitulado Memórias do Esporte Olímpico Brasileiro, que é uma parceria da Petrobras e do canal ESPN. Vários documentários serão produzidos e exibidos até a Olimpíada do Brasil e a história do nosso atleta será eternizada. Esse projeto foi aprovado esse ano, um dos trailers. As duas produtoras, na verdade, se uniram, a de São Paulo e a do Rio de Janeiro. E agora vão começar definitivamente as filmagens desse filme, desse documentário, a partir do primeiro semestre de 2013. Sim, eu acredito que, para todo mundo que vive o esporte, de alguma forma, no país inteiro, o Argentão, claro, é um ícone nosso, um ícone da região, mas um exemplo para uma geração de esportistas. E, como eu disse, não poderia deixar isso cair no anonimato. E hoje, graças a Deus, a gente está muito feliz por isso ter sido reconhecido e ter chamado a atenção e está virando um documentário importante, um filme desse, que retrata toda uma história, toda uma época, uma geração, inclusive, de um grande vencedor, que era motivo de festa de orgulho, quando ele chegava das competições Araraquara. A gente vai ver um documentário, imagens maravilhosas, da época da ferroviária, que ele era recebido com festa, realmente, pela população. E que, claro, foi em outra época e isso não poderia ser esquecido.